Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre duas datas comemorativas e agora estaremos falando sobre o dia da bandeira. Ela foi criada logo após a proclamação da república e a nossa bandeira tem quatro cores, verde, amarelo, azul e branco. Vamos conhecer os seus significados? O verde significa a natureza, o amarelo, amarelo, o ouro, o azul, o céu estrelado, o branco, a paz e dentro deste branco está escrito ordem e progresso. Esta é a nossa bandeira. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você mesmo assim. Você vai gostar de mim. Ai, Tia André, eu adoro essa música. Eu também, Tia Sueli. Mas será que os nossos pequenos sabem por que é que você cantou esta música? Hum, acho que eles não sabem, Tia André. Porque a Tia Carla abordou uma data importante. Porque nós vamos falar da próxima data. Sim, e sabe qual é a próxima data? Hum, nós estaremos falando sobre a consciência negra. Muito importante. Sim, no dia 20 de novembro estaremos comemorando a consciência negra. E sabem por que esta data? Porque há muitos, muitos anos atrás, um líder negro chamado Zumbi dos Palmares morreu no dia 20 de novembro lutando pela igualdade social e preconceito. Ah, Tia André, por isso que na escola nós falamos muito sobre respeito, preconceito, racismo, porque são coisas que nós não devemos ter com o nosso próximo. Sim, porque nós temos a cor da pele diferente. É diferente, mas somos todos iguais e irmãos aos olhos de Deus. Exatamente, Tia André. Então, agora, Tia Sueli, para mostrarmos para os nossos alunos que somos iguais, vamos brincar? Topa aqui! Vamos! Vamos brincar? Hoje nós vamos montar uma gravata em comemoração ao dia da bandeira. Iremos utilizar uma silhueta de uma gravata na cor verde, um losângulo amarelo, um círculo azul, uma faixa branca e três estrelinhas brancas. Vamos começar? Primeiro, a silhueta da gravata, vamos colar o losângulo. E agora, o círculo, que vai ficar no meio do losângulo. Tá vendo? Agora, vamos colar a faixinha branca. Ela fica no meio do círculo, olha. E as estrelas? Uma em cima e duas embaixo. E ficou pronta a nossa gravata. É só pendurar e lá vamos nós. Olá, turminha do Maternal 1. Tudo bem? Nossa, duas datas importantes desta semana. E para não deixarmos de trabalhar, iremos fazer atividade sobre a consciência negra. Vamos a elas? Em folhinha. Assim como as flores, pessoas têm cores diferentes. Pintem as flores. Ao terminar, iremos para a nossa próxima folhinha. Beijos, meus amores!